Oi pessoal, tudo bem? E aí galera, beleza? Hoje nós vamos trazer um vídeo muito pedido por vocês e que a gente queria muito fazer porque realmente mudou a nossa vida, mudou a forma que a gente lidar com o dinheiro, como a gente conversa principalmente entre nós dois, né? E eu vou falar pra vocês que não começou fácil. Eu e o Ricardo, né? A gente teve umas DRs no meio do caminho, mas valeu muito a pena. Nós vamos falar sobre como a gente faz o nosso orçamento aqui em casa. Faz o quê? Uns dois anos? Foi quando a Vi tinha uns quatro meses, né? É, por aí, por aí. Porque ela era bebezinha e a gente levava ela no curso com a gente. É, então, olha, eu tô muito, muito feliz de compartilhar isso e vocês vão ver que nada é perfeito. No começo é um pouco mais desafiador, vamos dizer assim, mas todo esforço vale a pena. É, como tudo, meu, a dieta, tudo que você faz, nada você acorda e sai fazendo como se você tivesse feito a vida inteira. Você não pode fazer o negócio três vezes e achar que você vai ser um expert, né? E mais uma coisinha só que eu ia falar assim, meu, não é receita de bolo, né? Cada um, esse é um método que a gente achou pra nós que deu certo, a gente adorou e tamo indo. Pensa um jeito que possa funcionar pra você. Moral da história é que, meu, dá pra sair de buraco. Principalmente se você trabalhar junto com o seu parceiro, porque acho que isso fez toda a diferença. Eu não sei nem se é principalmente, eu acho que tem que ser. Se você é uma família e você vai fazer isso, você tem que fazer em família. A não ser que outra pessoa esteja 100% fora. Não tem como, tem que ser junto. Pra começar a fazer o orçamento, você vai ter que ter um tipo de material, uma ferramenta pra você usar. Tem que definir o seu perfil. Eu e o Ricardo tem perfis extremamente diferentes. Isso, e a próxima coisa que a gente vai falar parece uma bobeira, mas não é, porque faz uma diferença tremenda. Exatamente. Eu, por exemplo, tenho um perfil, o Ricardo tem outro, como vocês vão ver agora. Água sem... Usa pink, amor. Da hora, eu tô sem cor aqui. Tá, beleza. Beleza o quê? Já fiz tudo. Como assim? Já adicionei tudo. Calma, eu tô traçando minhas linhas ainda, meu. Pera aí. Será que nunca? Não, não. Você sabe que eu gosto do papel, não tem jeito. Ainda vou pôr uma florzinha aqui, filho. Segundo tipo de perfil que vocês têm que definir é o tipo de perfil de pessoa. Por exemplo, existem pessoas de espíritos livres, assim, que gostam de viver no momento, né? E aquela coisa de impulso. Nossa, eu não posso viver sem isso e comprar. E existem pessoas mais metódicas, mais nerds, assim, que gostam de tudo certinho, tudo anotado. Então você tem que definir isso na sua casa pra você entender a outra pessoa, entender o porquê que ela se comporta desse jeito pra não dar briga. Facilita a comunicação em mil por cento. E outra coisa, assim, acho que ninguém, talvez, né, alguém, mas a maioria das pessoas ninguém é cem por cento de uma coisa, né? Por mais que eu seja nerd metódico, tem nas minhas coisas que eu não quero ser, quero ser livre, isso aqui. Então, tem um pouquinho de tudo em todo mundo, mas sempre tem um dominante, né? É verdade. Vocês vão ver. Meu, que da hora! Teclado de edição que eu queria tá R$ 49,99. Com 25% de desconto ainda, meu. Que show, acho que eu vou comprar. Ah, mas na verdade eu não coloquei no orçamento desse mês. Ah, deixa pro mês que vem. Agora nós vamos contar pra vocês os quatro passos que a gente usa pra fazer um orçamento eficaz. Claro, no nosso caso, espero que ajude vocês também. Então, o primeiro passo é você determinar quanto entra de renda na sua casa. Você vai falar, ah, eu tenho um salário fixo. Perfeito. Aí você tem que determinar de quanto em quanto tempo. Se você recebe de duas em duas semanas ou uma vez por mês, aí você vai fazer o orçamento dentro daquele período. E não se esqueça, você tem bônus, vale comida, né? Todas essas coisinhas que é dinheiro que tá entrando. Você pode usar o vale comida só pra comer, mas você não tá tirando o seu dinheiro pra comer. Então, é dinheiro que tá entrando. Aí você pode designar todo aquele montante pra comida, mas tem que saber tudo que tá entrando. Viu, então esse mês tem o YouTube, tem o último projeto que a gente fez no Brasil, que a gente tava lá. E aquele trabalho que eu fiz com o meu amigo. Nossa, que legal. Lá também, lá no Brasil, isso. Muito bom, muito bom. Tem a restrição no post de renda esse mês, acredito. Mês bom, mês bom. Segundo passo, ele é opcional, mas a gente recomenda muito. Acho que mudou a nossa forma de pensar, de agir, mudou tudo. Que é separar uma porcentagem pra doar. Não importa a situação que você esteja, daí você escolhe um pouquinho ou mais. Mas eu acho que é muito importante doar, porque traz outra perspectiva de vida e faz você se sentir muito bem com o que você tá fazendo. Agora, amor, é de doar. Agora eu acho que já dá pra gente pôr os 10% que a gente tava querendo muito. Pelo que a gente viu, tá dando. Legal. É 10%. Beleza. Tá. O terceiro passo, se você não tiver dívidas, é você já separar um dinheiro pra guardar. Porque é um dinheiro que tem que sair logo no começo, a hora que chega o seu salário, e você esquece dele. É, e por esse motivo que esse é a doação, se você optar a fazer. Por isso que eles vêm na frente, pra já tirar isso do caminho. Porque não vai fazer parte do seu usuário. Do resto que você vai usar, exato. Agora, pra guardar, como tem o dinheiro do imposto, eu acho que a gente... Na verdade, a gente não tava contando com isso, então vamos pôr bastante aí, guardar bastante. Eu acho que metade, porque a gente usa a outra metade pro nosso projeto aqui de casa. Fechou. Tá, metade pra guardar, do imposto de renda, né? Isso. E o quarto passo... É que eu achei que você ia fazer dois, eu ia fazer dois. Então vai. É o quarto. Quarto passo, gente, é você determinar todas as suas despesas mensais. Tem que colocar tudo. Tudo, tudo, tudo que você tem de despesas, de dívidas, se você tiver, coloca aí em todas as categorias. Agora, eu tenho as categorias aqui, que são as básicas, mas esse mês a gente tem que ver se existem outras. Tem a casa, óbvio. O carro. Não, não, não. Não, tem o seu carro. Água. Luz. Luz. Internet. Internet. Esgoto. Seguro, saúde. Seguro, saúde. Seguro... Os carros. Os carros. Ah, pô. Olha aqui, ó. Tá vendo? Academia. Ah, eu quero começar a fazer, verdade. Supermercado, né? O supermercado, né? Que alguém precisa comer nessa casa. Gasolina. Gasolina. A gente vai dar dica pra vocês de como se manter no orçamento. Porque no começo você tá animado, você tá determinado, você faz tudo direitinho. Aí depois você vai dando uma relaxada. Cara, 100% dá pra você fazer uma analogia de dieta, né? É verdade, é verdade. Tudo que a gente tá falando, dieta é a mesma coisa, dieta é a mesma coisa. Você tem que ficar na linha. Então a primeira dica é de você checar sua conta diariamente. Esteja ali que nem um gavião, olhando exatamente tudo que tá entrando, tudo que tá saindo. Então use e abuse do aplicativo no celular pra você tá ali de olho o tempo todo. Porque tá muito próximo de você, tá muito fácil. Às vezes você tem conta programada, você acaba esquecendo, né? Todo mundo tem muita coisa na vida. E aí você fala, não, lembrei de tudo, mas não lembrou. Então tem que ficar em cima lá mesmo. Nossa, amor. Tá sobrando dinheiro na nossa conta. Você esqueceu de pagar o cartão? Não, não, não esqueci. Isso aí é só semana que vem. Tem certeza? Absoluta. Pode olhar lá na sua listinha. Dica 2 é use a tecnologia ao seu favor. Se aparecer uma conta, assim, do nada, que já aconteceu com a gente, na verdade, na nossa temporada no Brasil aí, vocês têm que pagar na hora pra não pagar juros. E se esse dinheiro não estiver no seu orçamento, você pode usar o seu dinheiro de emergência, porque é pra emergências, pra cobrir esse valor aí, né? E não tem como usar desculpa pra pagar na hora. No aplicativo Itaú tem direto já o scanner de código de barras. Então é rapidinho. Papum, já foi, pagou. Bilzo? 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 Oi? Rapidinho. Sorry, sorry. Chegou uma conta aqui da contadora do Brasil, acho que é uma conta extra, eu não sei. É? E tá pra vencer. É pra pagar agora? Aham. Melhor, né? Porque não tava na nossa lista e você vai esquecer. Então eu vou mandar ver já. Tá. Facinho aqui, ó. Pra apagar, né? Sim, sim, por favor. Ó, escaneio o código de barra aqui e já era, ó. Que legal. Beleza. Provado. Foi. Obrigada, amor. Nada. A terceira dica que é muito, muito, muito importante é pra você guardar todos os comprovantes de pagamento direitinho. Porque às vezes a gente sabe que pode dar um problema e falar, ah, já paguei. Não, mas você não pagou. E pra facilitar também no aplicativo no Itaú, você pode receber as mensagens, né amor? Os comprovantes por WhatsApp, mensagem, mensagem de texto. E-mail, né? É. Isso é uma ferramenta que a gente usa porque também é prático. Amor, por que você tá me mandando mensagem? Ah, tô vendo aqui. É o comprovante da internet da empresa. Ah, legal. Vou guardar. Obrigada. Dica 4 é muito importante pra até não causar problemas de relacionamentos, né amor? A gente tem que conversar com o nosso parceiro sobre qualquer imprevisto, sobre um gasto extra. Às vezes a gente, né, esconde, fica com vergonha. Eu acho que isso acarreta um problema muito maior. Então, conversa. O mais difícil que seja, conversa. Exato. Quando você tá nesse processo, é difícil. Ninguém quer notícia ruim, ninguém quer falar coisa que vai deixar o outro chateado, mas é a parte do processo. Tem que ser junto e tem que se comunicar com isso aí. Amor, mudando de assunto, mas também no assunto de dinheiro, eu acho que eu encontrei a solução pra um problema que eu tenho na minha vida. Sabe o que o meu sonho é cantar? Eu adoro cantar com a Vitória. Eu descobri essa professora de canto maravilhosa. Ela não é uma das mais baratas, mas eu acho que dá pra gente incluir no nosso orçamento. O que você acha? Eu acho que você tá viajando. Ah, amor, para. Meu, pau que nasce torto, morre torto. Principalmente cantando. Que absurdo. Você quer treinar? Treina a cabanada. Ah, amor, sacanagem, meu, sacanagem. Então a gente vai colocar no orçamento de 2027. Então vai entrar no mês que vai entrar o orçamento da sua moto. Você vai ver só. Vai diminuir o seu. Vamos ver. A quinta e última dica é, dê uma de Flavia. Tira a paciência, mas tem que ser. Tenha paciência, vai. Eu tenho paciência. Tem que ter paciência. Esse processo, às vezes, é doloroso, né? Para nós foi no começo, porque a gente estava todo enrolado, não sabia o que fazer. Mas vale a pena. Vai levar, no mínimo, uns três meses para você entender exatamente, né? Para as coisas fazerem sentido, para os números baterem. Porque o primeiro mês não vai bater. Se os números... Segundo mês vai dar uma melhoradinha. Terceiro mês... Ah, acho que a gente conseguiu. É, vai. Vai. É, isso aí mesmo. Vai indo. Com o tempo vai pegando, vai melhorando. É impressionante. Tenha paciência, respira. Paciência, respira. Ou sai da mesa, vai embora e volta depois. Boa, boa. Mas faz. Juntos. Eu acho que esse mês a gente está detonando. A gente está certinho as coisas, né? Vamos ver. Pelos meus records aqui, que eu já escrevi. Mês retrasado faltou no supermercado. Verdade. Acho que a gente achou que ia viver de amor. Guardar tudo e pôr no supermercado. Mas sempre surge um imprevisto. Mas mês passado foi legal. Foi melhor. Mas tinha o aniversário das meninas que a gente não pôs. A gente lembrou os mercados que saíram na Universidade das Gêmeas. E umas coisinhas extras que faltou, assim. A gente teve que mexer nas categorias, sei lá. É. É, esse mês parece que não vai ter nenhuma surpresa. Mas a gente tem que dar uma apertadinha porque mês que vem tem uma viagem. É, eu acho. Há trabalho, mas a gente sempre gasta. Tem que pagar. Então tem que segurar. Tá bom. Legal. Legal. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigada por assistir o vídeo. Isso aqui é uma coisa muito íntima nossa, né? Que a gente demorou pra compartilhar, mas não sei. Eu acho que esse assunto nunca vai acabar. Não, não. Eu acho que a gente tá falando sobre isso. É íntimo, claro, porque, né? Finanças e tal. Mas é uma conquista como um casal. Do mesmo jeito que a gente compartilhou a vitória. É verdade. E as outras conquistas, essa foi mais uma conquista pra nós. Nós dois olhamos pra trás e falamos, pô, isso foi um negócio que foi muito difícil pra nós, mas nós conseguimos passar por esse obstáculo. E a ideia é sempre trazer essas coisas pra vocês, pra ajudar. Por isso que a gente fala essas coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse processo, a gente responde pra vocês que essa é uma conversa que a gente quer continuar tendo e de repente fazer até outro vídeo sobre isso. Então, conversa aqui com a gente, tá bom? Lembre de avaliar o vídeo. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Falou, galera. Tchau.